Eita, olha o hino, todo mundo com a mão no peito vai jurar a bandeira agora Nunca será Esse refrão, ele mexe com a minha alma Olha esse sinal de música A faca de corte do bolo Ai meu Deus do céu, cara Segui, mano Isso é muito ruim Ah, eu sei, velho, mas eu vou fazer o que? E lá vamos nós E aí, hoje é um bom dia pra jogar Valheim ou Valorant Vou jogar essa merda desse jogo chamado League of Legends Sorak Sivir, bot lane com CC, hein? Ninguém vai lutar pelos direitos? Burro Não invente seus retardados Isso é um burro Eu quero paz O Gragas tá chapado Ele tá muito maluco Não, o cara entende do smite Fazer descansar Mas todo fim de tarde E a galera Era pra tomar uma Mas de novo Olha esse Gragas jogando League of Legends E trabalhar amanhã o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Ah, vai se fuder então, velho Mano, a Lux tinha flecha, exaust e tudo E aí, seu bosta Corre pra agora Acorda cedo e trabalha E aí, amigo E trabalha amanhã o cacete Valeu, Gragão E trabalha amanhã o cacete Hoje é só farra, pingue e foguete Hoje é só farra, pingue e foguete As luzes tão piscando, junque e foguete Tocando, sombruna e barrete E o pau tá queimando A música do palhacinho Ô, seu animal O Span do Chaco tá liberado, rapaziada O Span do Chaco tá liberado, rapaziada Pode esplomar Que cara bom, velho Jungle Diff Ah, joga skill no cara, porra Ô, já vou aí, calma aí Vou roubar isso aqui Esse é o Pimbi dos horrores Ó, que cara esperto Boa, Nami Ah, flechou Escondeu o corpo, né O sushi Escondeu o sushi Já jantei, já? Não Oh, oh meu Deus Mas, Lane Como você fez isso? Ah-ha 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 Sushi-zada Ei, uma porra Ei, ei Isso é muito bom, velho Para de trolar I can't play, xd Ah, o pior é gringa Gringa Eu queria entender o que aconteceu Que ela não consegue jogar Mano, eu não esmaitei o head, velho Mano, que triste, velho Eu não esmaitei o head Ah, a culpa foi minha, velho Eu não esmaitei o head Mano, isso aí é muita loucura, velho O cara falou pra eu jogar bot Mas eu já tô jogando bot Não vou top, não Fica tranquilinho Pô, essa é boa Pura nóis Ok, xd A troca de scale Manito A troca de scale Sabe o que scale também? A minha pica Deixa ela crescer Pra você ver Oh, que boludo chato, velho Que cara chato, velho Mano, tem drag, velho O cara tá frisando o top Podia puxar, pelo menos, né Mano, eu só caí com o Fiora PVE player no meu time hoje Caralho, mano Salve, pimp Mano, meu metabolismo Vocês já viram o jogador de Fiora Equilibrado mentalmente? É tipo mito, assim Não existe O negócio dos caras é trollar Ah, deixaram eu vivo Valeu, rapaziada Esse game aqui é outro sussu Peguei o dragão infernal Se eu pegar os de montanha Tá em casa Fui casada nervosa Não! Ô, Luba Ô, ô Caralho, ajuda Mano, que bagulho tiltante, velho Por favor, me cura Me ajuda Pelo amor de Deus Dá silence Faz alguma coisa Dá TP Usa as skills Isso, dá dano Unta Boa Boa É isso É isso Parabéns Parabéns Não Boludito Passou a vassoura Levou o DG e o tonto Nossa What is this Ai, time lixo do caralho Porra, não espera eu dar um pick-off, mano Olá, amigos Como estão? Tranquilos? Bem-vindos a mais uma parte mutada da stream do Pimpimento Que o editor vai dublar Toca pra mim, seu animal A esperança morreu Tá porra Tá porra Tá porra Caralho, assinei o decreto Gordo Pau pelado Ha, 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 ha Vai, filhote Vai pro distrito Sinta o desafio Filho da puta Ah não, família Me E aí, chat Cês querem ver o truque de mágica? Que cara bom, velho Bazuquedes Mano A cura desse arrombado WP Fiora Nice game Carry Edge Segundo jogo que eu carrego uma Fiora ruim E ela termina batendo no Nexus e ganha Porra, é disso que eu tô falando MMR bufado, família Clipa, clipa Clipa esse mais 13, clipa Clipa, clipa esse mais 13 Clipa, porque na próxima eu vou perder 20